Ultimamente não se pode dizer que em Sintra haja trânsito. Não há trânsito. Há é engarrafamentos. É o que Basílio Horta e os seus vereadores, que é PS e CDU, é o que nos têm dado aos Sintraenses é isto. Engarrafamentos, 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 falta de soluções, falta de soluções, falta de soluções, falta de soluções. E uma pessoa que mora ali para São Pedro, demora menos tempo de Lisboa até aqui ao Ramalhão do que depois daqui até a casa que é logo ali à frente. E então? Posso gravar para aí? Então isto é assim todos os dias? Já para não falar na falta de estacionamento temos. Isto é assim todos os dias, todos os dias. Quanto tempo demora para ir daqui a Ruiua? Ah, provavelmente uma meia hora. Mais. Para fazer, mais? Para fazer o quê? Um quilômetro e pouco? Um quilômetro e pouco, sim. Um quilômetro e pouco, está bonito lá. Olha, até é que eu reclamo. Está bem rapaz, tens razão, mas ninguém põe. Vá. A gente pelo menos não para de ladrar. Vai, mas é estes 10 metros. Porque chega ali à frente, trava. E agora, para chegares a casa, conta aí com os bons 45 minutos. É verdade. Ah, e até os transportes públicos, como se pode ver, por aqui passam. O que é muito bom. Ai, Vasílio Horta é um homem cheio, cheio, cheio de soluções. Foi tão bom o PS nos ter trazido para aqui o Vasílio Horta em 2013, que até é pena, ele nas próximas eleições já nem se podia candidatar nem nada. Pois. Ai, que pena de o ver pelas costas. Acho que até deviam de alterar a lei, para que ele se pudesse candidatar outra vez, pelo menos durante mais 48 anos. 48 é o número que ele deve gostar muito. Pois. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia. Tchau.